Música Até o dia 20 de outubro, a Agência Nacional de Águas recebe propostas de projetos para o programa Produtor de Água. A ideia é estimular práticas de conservação da água e do solo em propriedades rurais para revitalizar as bacias hidrográficas. As inscrições podem ser realizadas no sistema de convênios do governo federal. Serão investidos mais de 5 milhões de reais. Cada projeto pode receber até 700 mil reais. Mais informações pela internet. De Brasília, Carolina Becker.